Música No ar feminíssima moda e muitas novidades de moda pra vocês A gente vai falar de tendência, de garimpos, de peças bacanas Aquelas que a gente já sai comprando agora E vamos começar pela parte que toda mulher ama Que é a joia Eu estou aqui com a Helena da Rara Joias Olá, vem cá Helena, o que que tu trouxesse hoje pra nós? Hoje eu trouxe um monte de novidades São peças que chegaram agora Lindas, são delicadas Preciso mostrar isso aqui, gente Porque eu fiquei apaixonada por esse anel Um anel lindo de morrer E a Helena estava me dizendo Ele tem quantos? Dez? Dez pontos brilhantes E essa pedra parece uma turmalina paraíba? Ela parece, mas é apatita É da mesma família da turmalina em termos de cor Mas da pureza e tudo A turmalina ganha dela Sim, o que é muito mais caro É, muito mais caro Então esse anel é em torno de R$1,600 Os preços da Helena, gente, são maravilhosos Então ele está muito lindo Muito lindo E eu acho até que fica bacana fazer várias combinações dele com outros anéis A gente trouxe também Trouxe esse aqui também super delicado Que eu me apaixonei particularmente É um brilhante único, na verdade Mas um brilhante de dez pontos E ele fica preso entre as duas áreas O design dele está lindo Esse aqui, Helena, que parecem vários Esse aqui é sobre aquilo que a gente vem falando A gente querer usar um anel que parece que está com vários anéis dentro do dedo Então esse aqui faz exatamente o efeito que a gente quer Ele é um único anel Mas a impressão que tu tem é que tu está com quantos? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco aliancinhas E quanto esse anel aqui? Esse aqui está R$1,800 R$1,800 Que tem a impressão muito bom E com os brilhantes também E tem ouro branco, tem ouro amarelo E é aquela joia que tu usa todo dia, não é? Sim Isso que eu gosto É verdade, porque é um anel que não te incomoda no dedo Tu pode usar Ele não te atrapalha E faz o visual que a gente quer Não, e é o preço E ele não é tão mais caro do que uma bijuteria muito fina Ah, com certeza Com certeza, a joia é super maritena Com certeza de tu ter uma joia Sim E esse brinco maravilhoso Esse brinco é super especial Ele é em safira Olha que tem brilhantes A gente hoje trouxe brinco pequenos Porque tem muitas mulheres que me pedem Ah, eu quero um brinco pro dia a dia Então tem que ser uma peça pequena Pode ter um efeito mais pequeno, né? Então a gente trouxe esse Tá lindo Tá muito bonito Bem, faz todo o efeito Esse que eu tô usando também Que é uma meia argola E é super usado É, esse aqui é com os brilhantes brancos Os brilhantes amarelos E esse aqui tá um amor Esse aqui tá se dando furo Tá um luxo Tá um luxo Esse é uma pizza em ouro rosa É a pizza no formato de coração Ele é um modelo diferente Pra sair um pouco do tradicional da pizza E esse aqui? Esse tá lindo, né? Tá lindo Esse aí em esmeralda e os brilhantes Esse aí também é uma peça que chegou essa semana Esse aqui, qual é a base de preço? Esse aí já é em torno de três Três mil É Não tão lindo Mas a gente mostra assim, ó Que é super possível tu andar com uma peça bonita Claro Não é? Que tem um valor agregado Que dura pra uma vida inteira Sim E a joia tem toda aquela simbologia, não é? A simbologia de que pra tu ganhá-la de presente Demonstra assim, amor Tu carrega aquilo É uma coisa que tem comigo, né? É especial, né? Realmente O momento que tu ganha um presente assim É eterno, né? Pra vida toda O momento que tu usa a joia Tu já conta a tua história Com certeza Então é muito especial É pra marcar momento, não é? É verdade E a Rara Joias atende também no seu ateliê, na Mostardeiro, com hora marcada É só ligar, marcar E a ideia é essa, gente É a gente mostrar que dá pra tu eternizar os momentos E que com a Rara Joias é super precisa, não é? Com certeza A gente já faz esse atendimento personalizado, na verdade Por isso dá hora marcada E aí a gente consegue atender o cliente exatamente no que ele tá buscando Então por isso que a gente prefere atender com um horário agendado Vocês trabalham com reformas também? Sim, a gente trabalha também com reformas E com a criação de peças novas Com a criação, né? Obrigada por hoje, Helena Semana que vem a gente se encontra de novo, não é? Certeza E você não sai daí Porque o programa está recém começando